Vocês estão prontas, crianças? Que são avacatão! Eu não ouvi direito! Que são avacatão! O cunhinho avacati que mora no mar Que é o avacatão de casa pagão Ele fala amarelo e espira Que é o avacatão de casa pagão E nenhuma bobagem é o que você quer Que é o avacatão de casa pagão E a plena jabalde, problemas com peixes Que é o avacatão de casa pagão Tudo junto! Que é o avacatão de casa pagão Bob Esponja Calça Quadrada Bob Esponja Calça Quadrada Bob Esponja Calça Quadrada